Música Mano, não Pelo amor de Deus, velho Mano, não Parou, velho Isso não tem graça O cara acha isso engraçado Esse boss Doidinha Ah, mano, parou, velho Eu não aguento mais Que negócio chato, velho Deixa eu jogar Para Bom, Renegê Pelo amor de Deus Me ataca Ah, mano, parou, velho Não tem mais graça isso É inacreditável, velho Ela usou, tipo, cinco vezes o Ghost Eu desviei de todas, velho Ah, velho Por quê? Eu desviei de todas Eu literalmente desviei de todas, velho Eu desviei de todas Menos da última Eu desviei de todas, velho Mano, eu desviei de todas, velho